Gente, quem não gosta de fazer compras e receber esse saco bolha? Olha isso, gente. Gente, isso é relaxante demais. Ó, pra quem gostar do meu esmalte, é o esmalte da Risqué, tá? O nome dele é Hoje Sim, Amanhã Talvez. Já fica uma dica aí. Gente, olha que delícia. Gente, isso é muito relaxante. Gente, olha que delícia. Vocês também gostam de estourar, gente, o saco bolha? Por que será que é tão relaxante estourar essas bolinhas? Que sensação maravilhosa. Que dá, gente, estourar cada bolinha dessa. Não é possível. Eu acho que eu não sou a única pessoa que gosta de estourar saco bolha, né? Gente, são infinitas bolinhas. Tem muita bolinha pra estourar, gente. Acho que eu vou deixar um pouquinho pra depois. Gente, a parte boa de desembalar as coisas que nós compramos é estourar o saco bolha. Amo. Gente, mas a minha unha tá um arcozão nesse vídeo. Beleza, gente. Beleza. Dei. цы. Tchau, tchau.